Você quer ser só agressivo ou deixa sua vurda ardendo Botar par 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 carai Quatro paredes, eu vou acabar contigo Quatro paredes, eu vou acabar contigo Caralho, caralho Quatro paredes, eu vou acabar contigo 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 Na firma do pote dez, na firma do pote dez, na firma do pote dez, rola muita putaria, nós viemos que o pote dez, vi거든, fémuns, ó dois, só um fã dos, só um fã dos, só um fã dos, só um fã os, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. As padinhas As padinhas As padinhas As padinhas As padinhas Espa-dinha no chão Espa-dinha no chão Ai, esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas É o DJ Good Dog no toque da putaria No toque da putaria No toque da putaria No toque da putaria Ah, é o DJ Good Dog no toque da putaria Tu joga pra trás, tu costa em costa DJ do baile te sarra piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás Costing, 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 costing Tu joga pra trás, tu joga pra trás Se liga na minha visão Que eu vou te dar-lhe o papo Se liga na minha visão Que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17, vigi, vai embora Vem pra 17, vigi, vai embora O bonde tá passando Putaria, começou mulher Joga essa rafeta Hoje a trofa quer caô Se ficar balançando Vai ganhar só pirocada Toma, 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 toma Toma, toma Aê, aê, é o Tietê Couto aqui na Primaquia do Sul É o Tietê Couto aqui na Primaquia do Sul É o Tietê Couto aqui na Primaquia do Sul É o Tietê Couto aqui na Primaquia do Sul É o Tietê Couto aqui na Primaquia do Sul É o Tietê Couto aqui na Primaquia do Sul É o Tietê Couto aqui na Primaquia do Sul É o Tietê Couto aqui na Primaquia do Sul É o Tietê Couto aqui na Primaquia do Sul Quero unirar qualquer coisa, que manda cheio Que ele vem me dando mal, que aqui acha perfeito Que ele vem me dando mal, que aqui acha perfeito Que ele vem me dando mal, que aqui acha perfeito Que ele vem me dando mal, que aqui acha perfeito Que ele vem me dando mal, que aqui acha perfeito Que ele vem me dando mal, que aqui acha perfeito Que ele vem me dando mal, que aqui acha perfeito Essa piranha é do Parque de Algo, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas no dia A partir de agora, o sossego acabou 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 O sossego acabou A partir de agora, 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 o sossego acabou Punga 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 E as novinha vai Finga de finga de finga de finga de finga de finga de quatro E as novinha vai Finga de finga de finga de finga de quatro Beco tá tudo escuro, os vizinho não entende nada Só escuta o gemido barulho da colocada Conocada A CIDADE NO BRASIL 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 A nossa tropa tá presente que explode no barril É só soldado perigoso, e cada um bota um fuzido Só soldado perigoso, e cada um bota um fuzido Os criado a presente que explode É só soldado perigoso, e cada um bota um fuzido 25 é natal 31 é ano novo 25 é natal 31 é ano novo Dia 25 do centro no palco Dia 31 você senta de novo Vem ter essa bola via sacada Olha se liga pro pavoletor Você pro tempo em torno de 16 A fuda é de turma em torno de 16 Olha o VW botando papel Vamos lá via com o que passa Se você se calca Dá não ser o botão tá na p... Ta gravando? Tá gravando? Não grata lá de mamão 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 É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Caralho DJ, você tá brabinho Caralho DJ, você tá brabinho Rebola no meu caralho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 O DJ Fresh Ela encostou e endureceu E a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pede, pede boca, pede boca 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 Dá uma guia e enxergar Caralho 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 É de boca, 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 é de boca... Eu quero que se foda, puta, puta, que se foda, que se foda a porra toda Ponta, 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 se foda Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, 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 p Quem quer ficar com dente branco, quer ficar com dente branco Índio come chato, Índio come chato Quem quer ficar com dente branco, quer ficar com dente branco Quem quer ficar com dente branco, quer ficar com dente branco Quem quer ficar com dente branco, quer ficar com dente branco Se inscreva no canal. Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas. O DJ Good Dog, o cachorrão das putas. O DJ Good Dog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas. Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar e fazer o odão Vão brotar na treta, a novinha pega a vida Vão brotar na treta, a novinha pega a vida Vão brotar na treta, a novinha pega a vida Vão brotar na treta, a novinha pega a vida Vão brotar na treta, a novinha pega a vida Vão brotar na treta, a novinha pega a vida Já que for hiding vinca na bolada Mais uma tipa cirurgia Chega perto de cima da piraca Vem cê vagom p tidak Vem cê vagor por dia Mais uma safada você vai pegar Mas u rxx ta va dia Mais uma safada você wanna pegar Mais uma puta sa va dia Mais uma safada você米ватa Fogo, fogo, fogo no puteiro Fala pra mim que é bem jeito Você tá de sacanagem Fingem, fingem, fingem Funei o gol do Whatsapp É pra dar pra nem de salta Parço, ela esqueceu É pra dar pra nem de salta Parço, ela esqueceu Fala pra mim que é bem jeito Você tá de sacanagem Fingem, fingem, fingem Funei o gol do Whatsapp Esse é o Rick 03 Essa piranha do Parque União Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada Gosta de fazer orgia Fala pra mim que é bem jeito Ela me chama de puta e eu chamo ela de amor Vou tacar nessa pra você Essa piranha do Parque União Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada Gosta de fazer orgia Gosta de fazer orgia Gosta de fazer orgia Ela me chama de puta e eu chamo ela de amor Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com De bacon, pra você, um jeito que ninguém tá com Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri